Oração de São Francisco de Assis Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar de ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive para a vida eterna Amém São Francisco de Assis, rogai por nós Amém Amém